Uma faculdade virada para o exterior. Foi assim que em 2016 se assinalou o dia da Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra, inaltecendo o papel do farmacêutico no século XXI. As últimas décadas mostraram claramente que o farmacêutico tem um papel perpoderante na sociedade em defesa da saúde e na prevenção da doença. Eu penso que o papel é cada vez mais relevante e hoje a palestra do final do dia demonstrou claramente que o farmacêutico no século XXI tem um papel perpoderante na defesa da saúde pública, no bem-estar das populações e pode inclusivamente atuar em atividades tão diversas como em indústrias alimentares, como na área regulamentar, em áreas que recentemente nem sequer eram próprias desta profissão. Nas comemorações incluiu-se a atribuição do grau de doutor honoris causa a Luís Portela, Chairman da Farmacêutica Bial. Em 2016, o dia da Faculdade integrou um doutoramento em honoris causa de uma personalidade que demonstrou ao longo dos anos ser uma oportunidade de relevo e de grande capacidade empreendedora na área das ciências da vida. No dia da Faculdade, houve ainda espaço para a apresentação da página web do Património Histórico-Farmacêutico da Faculdade de Farmácia e a conferência Novos Desafios para a Profissão Farmacêutica no Século XXI.